Como é que é malta do aço? Vamos lá aqui para a parte 2 do material para o 106 GTI. Antes de irmos aqui a estas coisas que eu tenho aqui em cima da mesa, tenho aqui atrás cavas da roda, ok? Mandei vir duas cavas da roda, mandei vir aqui as duas cavas da roda, está aqui atrás, da Auto Parts Logística, e as minhas duas cavas da roda do GTI já estão assim um bocado para o partido, para o solto e tal, então eu mandei vir duas cavas da roda e podemos começar por aqui, as duas cavas da roda são 9,87€ cada uma. Ora, esta vai ser a encomenda, a parte 2, dos 610€, agora esta vai ser a encomenda dos 490€, a outra foi do radiador, essas coisas todas que vocês viram. Ok, então o que é que eu tenho aqui? Temos que começar aqui com estas velas, as velas que eu vou usar são estas, NGK Iridium, de referência BKR7EIX. Porquê é que eu vou usar estas velas? Porque são boas, são boas, esta referência é a que eu tenho usado no CAP, etc, e a malta fala bem, tenho uma alta conhecida que usa estas velas, está toda a gente satisfeita, e então o meu mecânico aconselhou-me também estas e eu vou usar estas. Portanto, estas velas são as que eu vou colocar, e o preço das velas são 11,58€ cada uma. Agora, óleo de travões, vou colocar mais uma vez o ATE Type 200, como vocês têm visto, eu já coloquei no CAP, já coloquei no Honda, e é um óleo que eu gosto bastante, aguenta bastante temperatura porrada, e como tal, a equipa que ganha não mexe. Hoje, o óleo Type 200 custa 12,83€, eu mandei vir dois para ter algum ATEXT, porque uma vez que os carros todos vão usar o mesmo óleo, posso ter mais um litrinho para ter de ATEXT. Agora, esta coisinha pequenina aqui é a peça mais cara. Isto é o quê? É o motor passo a passo do 106 GTI, ou do SACS CUP, sei lá a mesma chose, que eu noto que o meu GTI, às vezes o relantinho fica ali um bocadinho de taralhouco, e não tem motivos, porque o carro é um carro 100% original, não tem motivos para ter o relantinho de taralhouco. Foi uma das coisas que eu mudei no meu CAP, no meu CAP eu acho que até já mudei dois, então pedi já para o meu GTI, e isto custa bem, isto custa 125€ e 0,9 cêntimos. Desta parte, ah não, ia dizer que estávamos todos, não. Óleo de motor 300V, 300V e 300V. Porquê? Porque isto é garrafinhas de 2 litros, eu mandei vir duas para a revisão, e uma extra para aqueles ATEXT que possam ser necessário quando a gente ainda dá marrote, e ele consumiu um bocadinho de óleo, tenho aqui a pinguinha, a chamada pinguinha, ok? O Moto 300V é caro, é caro, são 31€ e 0,05 cêntimos cada 2 litros. É um óleo caro, e porquê que eu vou meter este óleo? Para já porque eu fiquei maravilhado com o desempenho dele em pista, sim, porque este motor era o motor que andava no CAP em pista, o seu primeiro motor, ou seja, era o motor do CAP original, e o carro baixou bastante a temperatura, gostei bastante do óleo, e uma vez que o carro tem esse óleo, vou manter o mesmo óleo. Apesar de agora este setup ser dia-a-dia, o carro está 100% original, mas é este óleo que está lá dentro, como tal, vou manter o mesmo óleo. O que é que eu tenho aqui? Filtro de gasolina, que custa 6,86€, Filtro de óleo, 3,69€, e está aqui o filtro de ar da Wix também, está aqui, filtrozinho de ar, posso pôr aqui, que custa 5,59€. Aqui dentro ainda temos, espera aí, vai, não cai as caixas, o filtro de Habitat, que nos GTIs e nos CAPs, vocês sabem, é uma redezinha, caracá, mas pronto, vou também substituir essa rede por uma nova. E o filtro de Habitat custou 3,82€, baratinho. O que é que eu tenho a andar aqui dentro? Ah, vamos aqui a estes líquidos, e tic-tac. Tenho aqui esta correia, esta correia é correia do alternador, e antes que me chamem nomes por eu ir só mudar a correia do alternador, não, o carro levou recentemente a distribuição toda, porquê? Porque a minha bomba d'água deu uma barraca, torceu, pá, descravou, não sei, e eu aproveitei, mudei logo a distribuição toda. Ficou a faltar esta correia, e uma vez que a distribuição tem tipo 1000km, não vou mudar outra vez, não é, logicamente, então vou aproveitar para mudar a correia do alternador, que custa 8,34€. Agora, o que é que eu tenho aqui? À semelhança do meu CAP, eu vou mudar os apoios de motor. Tenho aqui os 3 apoios, até posso abrir esta caixinha, para vocês verem. Aqui está o apoio de motor, e eu vou mudar os 3. Porquê? Eu sinto o motor já a vibrar ali um bocadinho, nas borrachas, já sinto as borrachas dos apoios já a ficarem um bocadinho velhas. E não vou mudar um ou outro, ou outro. Para mudar, tal e qual como fiz no CAP, vou mudar os 3. Epá, pelo preço, eu acho que compensa. Eu vou-vos mostrar o preço. Apoio de motor, 49,73€. É o mais caro, porque depois, o outro é 7,41€, e o outro é 10,63€. Portanto, 50, 60, 70€, com 70€, tem os apoios de motor completos para mudar, e o carro fica logo outra coisa. É novo, é novo, e em vez de mudar um, mudam todos. Na minha opinião. E agora, o que é que eu vou mudar também no CAP? Ah, no CAP? Não, lá está, é aquele sentimento de culpa, de já não ter CAP. Do que é que eu vou mudar também no GTI? Olhozinho da caixa de velocidades. Vou colocar este módulo, que custa 8,19€ cada uma. Eu que pedi duas. Ah sabe, aquele textozinho que pode trazer falta. Essas coisas todas. Agora, o que é que eu tenho mais aqui? O Gear Protect. Se vocês se lembrarem, eu utilizei isto no CAP, para uso em pista, em track day, e pá, maravilhoso, maravilhoso. A caixinha fica espetacular. Mas, desta vez, para o GTI. Independentemente de ele não andar em pista, se em pista funciona, aqui ainda vai funcionar melhor, e o caixa, não é chica que a caixinha mesmo, ali, à maneira. E o Gear Protect, custa 26,96€. Não é barato, mas, é bom. E agora, o que é que eu tenho aqui? Mais uma vez, pedi um aditivo para as tuches, ora, onde é que está aqui, que é 8,19€. Eu já coloquei isto mais que uma vez, e noto o motor a trabalhar muito mais suavezinho. Como tal, pedi, não é que o GTI faça barulho de tuches, não faz rigorosamente nada, mas, reduz os ruídos nos capsotes. Então, vou colocar também, este aditivo da Leaky Molly. E está completo aqui o unboxing do material que eu vou adicionar ao que eu já tinha para o GTI. Se quiserem, eu faço um apanhado do material todo. Tenho tudo ali, ainda não montámos assim praticamente nada. Fiz um vídeo a montar os discos à frente, montámos a suspensão atrás, falta ainda montar a suspensão da frente, falta montar os discos atrás, falta montar as transmissões, triângulos, essas coisas todas. Isto está aqui. Se quiserem, eu faço um apanhado do geral. Mas, aqui está material, 606€ em material, da Auto Parts Logística, o companheiro aqui do canal, tem sido desde o início, desde o início, já lá vão para a IKEA, 3 anos e tal, de parceria, show de bola. Malta, se precisarem de apoio de motor, troquem os 3, óleos em caixa velocidades, coloquem o aditivo, pastos, óleos em bacana, óleos travões type 200 impecável, velazinhas para o barrote, aconselho estas, motor passo a passo, se vosso carro desligar, está aqui tudo, mais ou menos o que vai ser mudado, no GTI, ok? Na descrição, eu vou deixar a referência, de cada produto, hoje vocês é só copiarem, e colarem, no site da Auto Parts, que vão ter lá, direto, fiquem bem, um grande abraço, e um grande gás!